Está no Centro de Controle de Operações do Sistema Anchieta Imigrantes e conversa conosco. Boa noite, Diógenes. Quantos veículos devem retornar hoje a São Paulo? Boa noite. Olha, cerca de 130 mil veículos no início da tarde ainda estavam para voltar para a cidade de São Paulo. Mas eu conversei com o capitão Jefferson da Polícia Rodoviária Estadual. Ele tem uma planilha que vai sendo atualizada de minuto em minuto. E nesse momento, cerca de 118 mil veículos ainda devem retornar à capital paulista. Nós vamos saber um pouco da operação especial que foi montada para esse feriadão, não é, capitão? Boa tarde. Isso, uma boa tarde a todos. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, cara apresentadora Maria Alice. Nós estamos com 118 mil veículos retornando agora nesse exato momento para a capital. utilizando-se do sistema Anchieta Imigrantes, nós estamos com a operação subida no sistema 2x8. Estão descendo somente duas pistas pela pista sul da via Anchieta e subindo as seis faixas da rodovia dos imigrantes, mais as duas faixas da pista norte da Anchieta. Então, oito faixas na operação subida. Capitão, vamos começar falando desse feriadão fazendo um balanço. Parece que temos menos acidentes, não é? Graças a Deus, tivemos uma diminuída no número de acidentes. Hoje nós tivemos um acidente só agora no período da tarde, no quilômetro 41 da via Anchieta, envolvendo um motociclista. Por enquanto, não tivemos mais nenhuma notícia de acidente até o presado momento. Esperamos que a noite e a madrugada continue dessa forma, com a colaboração dos condutores para que não aconteçam mesmo os acidentes. O senhor acredita que a lei seca está funcionando bem? Está funcionando bastante. Nós encerramos uma operação de direção segura, chamada vulgarmente como operação lei seca aqui na rodovia dos imigrantes. Tivemos só dois condutores que foram devidamente autuados e levados ao distrito policial para que possam ser tomadas as providências de polícia judiciária. Pela polícia civil lá, contou o crime de embriaguez. E não tivemos mais nada das pessoas abordadas lá. Então, a princípio, o pessoal está respeitando sim a lei seca. Agora, o motorista, ele deve intensificar a sua trajetória aí nas rodovias, agora ou no começo da noite? Sim, com certeza, agora no período, na noite terceira, após as 19h, 20h, com certeza teremos um aumento bastante aí do volume de tráfico aqui no sistema manchete de imigrantes. É a nossa expectativa aí. Tanto a Polícia Militar Rodoviária, quanto a Concessionária Ecovias, nós estamos preparados aí com o reforço do policiamento e com os veículos de apoio e ambulâncias da Ecovias para prestar um bom atendimento ao usuário da rodovia. Agora, eu conversava aqui com o capitão um aspecto importante, o da refeição. Tem gente que vai almoçar, jantar lá em Santos, né? E depois subir. Outros vão subir para depois jantar aqui na capital paulista. Mas tudo isso tem que ter um cuidado. Por quê? Quando a gente faz uma refeição, e para quem é bom garfo, né? O organismo fica com menos reflexos, dá aquela sonolência. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, não é, capitão? Com certeza. Nós recomendamos aos condutores aí que vão pegar a rodovia agora no final da noite que façam uma refeição leve, nada exagerado, para que não possa causar sonolência ao condutor e, consequentemente, acaba causando um acidente, né? E na volta, com muita tranquilidade, né? Dirigindo devagar, respeitando as leis, né? Exatamente. Respeitando a legislação, como a nossa cara apresentadora, a Maria Alice, sempre faz, né? Capitão, grato pelas informações. Muito obrigado. Obrigado, tomando disposição. Obrigado pela participação aí. Com as imagens de João Capellini, de São Paulo, Diógenes Gonzalez. Obrigada, Diógenes, pelas informações.